Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou. Tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me aparem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente e cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade, presente. Cultura da diversidade, presente. O canal Brasil é... É comédia premiada É o filme que você não encontrava em lugar nenhum É lançamento imperdível E o clássico que nunca cansa O Canal Brasil é real É documental É aquilo que não querem te mostrar Mas que você não consegue parar de ver O Canal Brasil é tudo isso Olá para todo mundo que está acompanhando este Mix Talk O tema de hoje, dessa conversa É censura moral ontem e hoje Com convidados muito especiais Que vão estar aqui hoje nesse bate-papo Eu sou Renan Quinalha Me audiodescrevendo Sou um homem branco Gay, cisgênero Tenho um cabelo um pouco desarrumado Estou usando um óculos de aro cor preta Uma camisa branca Estou na minha casa Aqui no fundo Tem uma parede laranja Algumas plantas Um biombo Enfim, estou na sala da minha casa Queria agradecer ao Rivelino aqui Enfim, pelo apoio Também na interpretação em Libras E queria apresentar Essa mesa, o tema da mesa De uma maneira mais ampla Para vocês A gente sabe que o Brasil Tem uma larga tradição de censura moral Contra as diversas linguagens artísticas Teatro Cinema Artes plásticas Publicações diversas Televisão Foram alvos de controle do Estado Em diferentes momentos da nossa história Especialmente durante a ditadura civil-militar De 1964 A gente vê que se estrutura Um aparato de censura Para controlar a produção e a circulação De obras que tivessem por objeto A diversidade sexual e de gênero Na atualidade A gente vê Casos bastante semelhantes Uma infeliz coincidência Que é o tema da nossa conversa de hoje Diversos casos de censura Contra conteúdos LGBTs Ineditais De agências de governo Ou mesmo por decisão Do poder judiciário Diante desse cenário Essa mesa Essa conversa de hoje Tem por objetivo Refletir Sobre como a censura moral Se manifesta Através da nossa história Impacta O nosso presente E Para essa conversa Hoje A gente vai ter a presença Do Ciro Barcelos Ciro é um ator Coreógrafo Diretor brasileiro Participou do Desicroquetes E vai poder contar Um pouco mais Da sua trajetória Nessa fala inicial De apresentação Bem-vindo Ciro E também Teremos A Cláudia Regina Que é a presidenta Da Associação Da Parada do Orgulho LGBT De São Paulo Que realiza a maior parada Do orgulho LGBT do mundo E uma ativista Também histórica Do nosso movimento LGBT Então eu passo a palavra Já de imediato Para o Ciro Se apresentar E poder contar Um pouco da sua trajetória Artística Política Para a gente Olá Eu sou Ciro Barcelos De cor pardo Tenho a cabeça raspada Olhos castanhos Estou vestindo uma camisa Uma t-shirt azul E tenho atrás de mim Um fundo branca Sou bissexual E 8 anos Travou um pouquinho Para mim aqui O Ciro Travou para você Também Cláudia Deu uma travadinha Travou Parou Parou Vamos fazer o seguinte Acho que o Ciro Teve algum problema De conexão Coisa normal Nesses nossos tempos De reuniões virtuais Enfim Internet Nas reuniões Vai ficando travada Vamos passar então Primeiro para a Cláudia Depois o Ciro Faz a apresentação dele Então a palavra Está contigo Cláudia Bom Boa noite a todos Todas e todos Agora A gente usa Essa saudação importante Mas Meu nome é Cláudia Regina Eu Sou negra Mulher Tenho cabelo Cresco Está preso Eu estou na sala Da minha casa Estou vestindo Uma blusa laranja E atrás de mim Tem um quadro Da cidade de São Paulo Antigo E uma louca Estou na minha sala Na minha salinha Que eu moro Sou lésbica O que mais Que eu posso dizer Lésbica Eu não entendo muito bem O que eu vou dizer Uma lésbica física Não tem Não tem uma questão De identidade Que eu sou mulher Sou mulher Sou mulher O que mais Que eu posso dizer É isso Estou Atualmente Na presidência Da Associação Da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo Eu não sei Como é que seria A introdução Que eu queria fazer Mas eu acredito Que a ideia É começar Já a contar Minha história Lá Desde quando Eu comecei Porque na verdade Assim Eu aos 16 anos Eu comecei Pela questão Homossexual Que na minha época O termo Era homossexual Não era LGBT Porque é Uma questão De Nometratura Que eu estava Começando a entender A questão Primeiro Que é a questão Da homossexualidade Que na época O termo Pesado E preconceituoso E pejorativo Que era homossexualismo Então Pela minha homossexualidade Na minha adolescência Eu comecei A ficar curiosa Sobre saber Quem eu sou E nessa caminhada Eu acabei Me deparando Com um movimento Político Que estava começando Em 80 Em 80 Eu já tinha 17 anos E eu lembro Que eu comecei A frequentar Guento E aí Pelo Guento Eu vi um cartaz Né Num posto Ao lado De um bar Assim O que eu ia E tem uma história Também Com o movimento O Cachação Eram os bares Do Bixiga O Bixiga Concentrava Uma grande Público Que militava Que tinha consciência Que era o público Alternativo Os artistas Os militantes O Bixiga Aqui em São Paulo O Bixiga Concentrava muito Essa galera E alguns bares Principalmente Mais mulheres Que tinha muitas Bares Voltadas Para as letras Na época Que era o Cachação O Ferro do Bar Que era um bar Por exemplo Que durante o dia E artistas A noite Era um bar Frequentado Por mais mulheres Então esse É o histórico Ali daquele pedaço Do Bixiga E ali Eu vi o catar O primeiro encontro De grupos homossexuais Organizados E isso me chamou A atenção Que até então Na época O gueto Me chocou um pouco Porque tinha muito papel Essa coisa do papel Muito bem definida Para mim Já foi uma coisa Que eu não queria Ser homem E também não queria Ser a mulherzinha Numa relação Então eu já fiquei Meio chocada Mas hoje eu entendo É uma questão As pessoas não tinham Informação De como expressar A sexualidade Então muita gente Se agarrou aos papéis Mas para mim Foi um choque Porque eu não queria papel Mas aí me chamou A atenção A grupo E eu fui E nessa reunião Eu conheci Uma outra realidade Outro tipo De LGBT Manifestando Que teve mais A ver comigo E eu entrei Para o grupo Eu lembro Que eu escrevi Eu lembro Que na época Eu nem lembro Direito os detalhes Há muito tempo Mas eu escolhi O Somos O grupo Somos Que era o Que estava participando E entrei Eu lembro Que a gente fez Uma primeira reunião Na Poli No Bom Retiro Que era uma reunião De apresentação Dos novos membros Uma coisa que Muito Saudou o Eduardo Um cara que gritava lá Que era uma graça De pessoa E aí Comecei a participar Dos reuniões Do Somos Só que o Somos Naquela época E aí Isso é uma coisa Que me Me tortura Me espera Ver o que acontece Hoje Os movimentos sociais Dos anos 80 Exatamente por conta Da ditadura militar Eles tinham Perfeita consciência De quem era O real inimigo Não eram movimentos Contra si Os grupinhos Não brigavam Contra si Não era uma disputa De protagonismo Que as pessoas Entendiam Que todo mundo Apanhava junto Da ditadura militar Na época O Bixiga Além de ser Também um ponto De encontro Dos artistas Inflectuais Da militância Da época E da comunidade LGBT Também era um ponto Que tinha repressão Que a gente conheceu O delegado de Kett Ele chegava De vez em quando Dava uma batida Por ali E pegava um monte De gente E prendia E pronto Era isso que ele fazia Eu estou dizendo Da experiência Que eu tive nesse pedaço De repente Lógico Tem outras histórias Estou lembrando Da minha época Então tinha esse risco Que a gente corria E aí Eu entrei Para o Somos E o Somos Era o grupo Assim que ele tinha Mas Eram Os maiores grupos Na época E era o grupo Que discutia A questão Da afirmação Homosexual Era o grupo De afirmação Homosexual Mas era o grupo Que discutia Política Discutia Política E quais os rumos Que um país Tem que tomar Para combater A ditadura Foi um grupo Que no seu interior Ele também discutia A questão Da ditadura militar E tanto que Através do grupo Somos Dentro do Somos Só para terem uma ideia Eu não sei se dá tempo Para falar isso Quantos tempos Eu tenho Mais ou menos Não, fala livre Cláudia Fica à vontade Tá bom Aí Assim Vou tentar Resumir Aí Dentro do Somos Tinha grupos Organizados Tendências Organizadas Políticas Inclusive Estavam começando A se manifestar Convergência Especialista Ali Belu O trabalho Em tempo Que era uma Descedência Protegista Tinha vários grupos Marxistas Dentro do Somos Com representantes Dentro do Somos Além das pessoas Que não eram ligadas Na área Que estavam ali Participando Eu entrei Na época As meninas saíram Mas eu decidi Ficar Porque Por algum motivo Eu achei importante Ficar lá Com os meninos Eu não estava Preocupada Engraçado Apesar de ser lésbica E ter a necessidade De ter mais informação De conviver mais Com os lésbicos Mais informados Na época A discussão Do Somos Me chamou a atenção E eu fiquei Fiquei com os meninos Até que na época Formou o LF Era Ação lésbica feminista É Ação lésbica feminista Aí foi o grupo Das meninas Que saíram Também Já estavam dentro Do Somos Há muito tempo Que achavam importante Ter um grupo Do Somos Mulheres Aí eu fiquei E aí eles começaram A discutir Com essas 100 vezes A gente discutia As questões políticas E nessa época Inclusive começou A articulação Para construir O Partido dos Trabalhadores Né E Nessa época E aí que A minha ligação Com a militância Mais Liberu Porque tinha Liberu Mas não era Era só uma Malésia É A gente foi Num ato Isso foi a mudança Da minha vida Também A gente foi Num ato Na embaixada Do Chile Porque tinha Tinha um casal De chilenos Tinha se refugiado Com amigos Do Somos Fugidos Do Chile Porque também Era a época Da ditadura Pesada Do Chile E eles vieram Para São Paulo E se refugiaram Com amigos Do Somos E eles Tavam dentro do Somos Pura solidariedade A ele Nós entramos Fomos numa manifestação Juntos com um monte De movimento social Na embaixada Do Chile E ali A Liberu Outros militantes Da Liberu Me perceberam Como uma militante Mais Falando assim Ah, você gosta Desse tipo de movimento E me chamaram Para entrar E eu entrei Na organização Me envolvi mais Diretamente na construção Do PT E fui caminhando Meio que junto Trabalho No grupo Somos E na construção Do PT E militando Dentro de uma Organização socialista Internacionalista Que era o que era Na época Chamados Curistas Nessas foram No modo mesmo Que não A gente Aí E essa foi E qual que era A situação Na época Em termos de arte É engraçado A ditadura Na época Apesar de muito Repressora Com a cultura Ela não foi Esperta o suficiente Para cortar A criação O trabalho De criação Na época Era até melhor Do que se tem Hoje E eu assim Porque coisas Parece que o pessoal Quanto mais repressivo Mais criava melhor Mas tinha Obviamente Não se falava Da questão Homossexual De momento Alguma única pessoa Que tocava Na questão Da sexualidade Mas ela só falava Um pouco Mais profundamente Quando estava Mais em debate Ela marca Sobre si Eu me lembro Da época É A gente Em termos de arte Por exemplo A gente tinha As melhores coisas De qualidade A gente tinha O cineclube Que tinham Os trabalhos Internacionais Mesmo trabalhos Brasileiros Alternativos Era o cineclube Que era aquela coisa Em São Paulo A coisa do Chico O Chico Tinha muito Cineclube A Consolação Tinha o Siribiju O próprio Belas Artes Ele começou Como um cineclube Chique Que passava Filho De arte Alternativos Extremamente Politizados Mas Assim Bem restrito Mas assim Não tinha A produção Liberal Com relação A comunidade LGBT Na época Porque não tinha Não podia E ponto final Não se falava disso A apresentação LGBT Na TV Era no máximo Deixatória Era motivo Assim De De mau gosto Não se colocava O personagem Em novelas Eu lembro disso Em 80 Os anos 70 Em 80 Só tinha Malemar Rede Globo Passando um programador Melhorzinha Então Você não tocava No assunto Tanto Que quando começou O processo Da AIDS Começou Justamente Nos anos 80 Era como se Não existisse nada Não tinha Uma campanha Eu lembro Até hoje Desse papo Que agora Virou o santo Ele proibiu A campanha A nível internacional Porque não se fala De prevenção E não se fala Da questão E todo mundo Ficou com a questão Era doença gay Deixa eles morrerem Então Não se podia nem Fazer um trabalho Provavelmente Do máximo Em circuitos Fechados Que se falava Sobre prevenção Sobre a questão Era uma repressão De criação O que eu vejo Hoje Existe A repressão Houve as conquistas Só que O que o Estado Muito espertamente Fez Ele jogou A censura E o ataque Na mão Do cidadão Antes era o Estado Que fazia Hoje Você pode Sofrer uma repressão Com um cidadão Um cidadão Que foi doutrinado Nesses anos Todos Muito mais Despertamente Do que a ditadura Fez na época Para criar Um cenário De inimigo Que a pessoa Que se você Fala melhor Sobre a homossexualidade Ou sobre LGBT Ou sobre todas As questões Respeito às letras Você está induzindo Isso é treinado Em igreja Isso é treinado Foi treinado Um pouco Começou um pouco Na mídia Tudo bem Houve as conquistas Nós tivemos Um governo Democrático Que avançou Em algumas coisas Então Recuou um pouquinho Na mídia Mas continuou Nas igrejas Então a repressão Ela começou A ficar uma coisa Mais estruturada O preconceito Contra a cultura Mais aberta Começou a se estruturar Como postura De moral Do indivíduo Individual E aí o indivíduo Hoje É o que Na minha opinião É o que reprime E é o que Ataca A produção Mais Progressista O Estado O que ele está fazendo Com base No voto Do cidadão Que não entende A importância De uma cultura Progressista Ele tem hoje Um governo Que o representa Cortando Verdas E cortando Cultura Que é uma forma De cortar as pedras Da expressão Pode até não dizer Ah, você pode fazer O que vocês quiserem Só que não vão ter dinheiro E não vão ter espátula Para ver Isso é o que eu sinto Hoje Pensando na reflexão Hoje E mesmo o preconceito Hoje Ele está tão Estrutural Que ele está Dentro dos próprios Movimentos E isso é uma coisa Cresceu Cresceu Um movimento Importante Que foi assim Em 80 Desapareceu Praticamente a maioria Dos grupos No final de 81 No máximo Morreu muito Militante Por causa da AIDS Eu perdi Eu perdi Eu perdi muitos Amigos E muitos Amigos De outros grupos Que estavam se articulando Que tinham Vários grupos Que se articularam Com o Vivi Rafa No Sob Teve o Outra Coisa E foi um grupo Também Que ele Chamava Outra Coisa Porque na época Ele não queria Discutir só Política Ele queria Discutir Outra Coisa Mas não é Uma briga Não foi Um ataque Ao Sob Ele queria Fazer Outra Coisa Então saiu Mais uma leva Que queria Falar Sobre Outras Questões LGBT Mas também Foi um grupo Que teve Uma relevância E a gente Sequer Tem muito A gente Não tem Muita coisa Documentada Do Outra Coisa Mas foi muito Também Importante Na época E o movimento Praticamente Desapareceu E a gente Ficou Eu na época Depois que Praticamente Acabou Eu fiquei Mais na militância Política Mesmo De esquerda Até que Em 90 Por conta Da AIDS O movimento O movimento AIDS Trouxe o movimento LGBT De volta De certo modo Porque eles Começaram Não é um estigma Vamos brigar E eu lembro Que Neste processo Apareceu a parada Em 96 Não era a parada Era um dos grupos Que começaram A reagir Já inclusive Retomando a discussão Da comunidade LGBT Mas não só Da perspectiva Da AIDS Porque aí Começaram também Aparecer grupos Que falaram Não é só sobre AIDS Que a gente vai falar A gente também Tem outras questões Que ainda continuam Pra se resolver E foi Acho que Se eu não me engano O grupo Corsa Tinha mais ou menos Essa pegada Tanto que a parada Quando ela começou A se organizar A ideia Não era Não falar Sobre a questão Da AIDS Mas não focar Na questão Da AIDS Então não era Um grupo de AIDS Era um grupo LGBT E ia começar A falar das questões Também Que precisavam Ser colocadas Inclusive Pra tirar o estigma Mas a gente sempre Trabalhou Mas a parada Sempre trabalhou Junto com Com a prevenção Com os grupos De AIDS Eu lembro Que a gente Quando eu entrei Na parada Em 2002 A sede Era dividida Com o Gapa E o Gapa Que era um dos grupos Importantes Da combate Era um grupo De apoio Nacional E a gente Não tinha A parceria Mas a Associação da parada Ela se configurou Mais um grupo Que saiu Do grupo Corsa Pra cuidar Da passeata Do evento Parada Mas com a perspectiva De abrir também Para as outras Temáticas Que tinham a ver Com a questão LGBT E aí eu entrei Aí eu voltei Para o movimento LGBT Pela parada E aí eu Senti uma diferença Muito grande Mas Muito diferente Do que nós somos Na época Mas eu Mas foi um grupo Mas também Foi importante Porque trouxe De volta A temática Inclusive Discutindo junto Com a questão Da AIDS Quebrando Esse Paradigma Que é uma questão Gay E colocando Uma questão Da AIDS Com Com propaganda Oficial Ou não Eu acho Que o movimento O coronavírus Ela chegou De uma época De um governo Ditador Principalmente Aqui Que pior Era no mundo Que o conservadorismo Católico Muito forte A corona Chegou exatamente Da mesma forma E se espalhou E se espalhou E se fortaleceu Exatamente Pela lerdeza De combater Na ideologia De que ele Era uma doença Chinesa Comunista E que era Uma guerra Comunista Então Muitos Países De extrema Direita Ratearam Tiveram A ideologia Anticomunista De não combater O vírus De forma Que deveria ser Compatida Então o vírus Ficou mais forte Ciculou mais força Olha Eu não sou Nenhuma ecologista Mas pra mim Na minha visãozinha De pessoa De cidadã Parece que eu estou Vendo a mesma história Que foi a AIDS Porque a AIDS Também Ela se espalhou Pelo mundo Criou Inclusive Teve uma resistência Muito grande Porque ela não foi tratada Ela não foi sequer Decidada Foi até pior A vida que o corona Porque o corona A gente já tem Uma resistência Aqui que o pessoal Começou Os comunistas Começaram a denunciar Que é importante Fazer alguma coisa Tem que testar Tem que fazer testagem Tem que entender Pesquisar o vírus Tem que pesquisar a vacina E na época Nem Não teve isso Nem isso teve Simplesmente Não se falava Então É É louco São momentos Iguais Mas com uma diferença Triste O cidadão Hoje Ele é encarregado Pela reflexão Ele é encarregado Pelo negacionismo Não é Não é só um presidente Que coloca A negação Tem gente E eu trabalho Em hospital Eu trabalho Em um hospital Que foi referência Que é o hospital Das clínicas Dentro do hospital Funcionários Que votaram Nesse governo Negam O coronavírus Ah Será que é tudo isso Vendo Os leitos Lotados Quer dizer Olha o nível De absurdo Que nós estamos hoje Eu não sei Se esse bloco Está acontecendo E às vezes Você me perca Mas a gente Está acontecendo É muito mais grave Eu acho Do que a ditadura Que a gente vive Porque na ditadura Dos anos de setembro Muito bem Teve mortes Mas era o Estado Você sabia quem era o inimigo O Estado matou muita gente Mas hoje Eu acho que muita gente Está morrendo Pela mão do indivíduo Que traz para si Os conceitos da ditadura Os conceitos conservadores Marinos que matam as mulheres As pessoas que matam as trans As pessoas que matam os negros Entendeu Essa violência Contra gênero Contra Contra tudo Que está acontecendo É o indivíduo Que está acontecendo Isso eu acho Muito grave Perigosíssimo E assim Reprimir a criação LGBT Não precisa ficar O Estado Tem gente Que vai na porta Do cinema Descobiar Fazer protesto E quem é Essa pessoa Cidadão Cidadão Somos Levados a acreditar Que o inimigo Está ali Naquele cinema Naquele teatro Ou naquela produção Inclusive até De exposição De arte Entendeu Que está ali É o inimigo Esse é o inimigo Cidadão de bem Cidadão de bem Cidadão de Deus Sabe O inimigo Não é a fome O inimigo Não é Não é o desemprego O inimigo Não é Não é não ter Aposentadoria O inimigo É uma peça Que tem dois homens Nulos se beijando Ou uma peça Ou uma aula Que fala sobre A verdadeira história Da extravidão E o que acontece Na África Como é que foi a história Da extravidão O que que Da onde veio o racismo Isso é o inimigo Isso Para o cidadão Isso aí não precisa Nem se preocupar E eu tenho medo Que isso perdure Inclusive se voltar A democracia Para conseguir voltar Né Sim A hora que começar A reconstruir Né Pois é Legal Claudio Acho que você trouxe Muitos elementos Importantes Para a gente pensar Já Essas continuidades Essas diferenças Acho que a gente vai Aprofundar um pouco mais A seguir Na conversa Mas queria Aproveitar Passar a palavra Agora para o Ciro Para ele poder se apresentar Contar um pouco Da relação Da história dele Também com essa discussão Da censura Do autoritarismo No Brasil Ciro Acho que agora a internet Vai colaborar Passando a palavra Para você Olá Eu acho que tá Vocês estão me ouvindo Porque Caiu várias Tá travando um pouco Ciro Muito Interessante Como é que Tá travando ainda Ciro Eu acho A conexão Não sei se tem como Reconectar De outro jeito Acho que ele caiu De vez Ali Mas vamos seguir Então Claudio Enquanto o Ciro Não estabelece A conexão Na internet E eu acho que você traz Um ponto interessante Porque na época Da ditadura A gente viu Uma censura De Estado Muito mais marcada Mas ao mesmo tempo Uma sociedade Que tava ali Se mobilizando Que tava com uma energia Muito grande Pulsando Depois dessas décadas De repressão De contenção Então é como se fosse Um rio mesmo Foi sendo represado Represado E aquilo vai eclodindo Na forma de criação Artística De uma cultura Subversiva De tematizar Questões de gênero Sexualidade Questionar essas normas Tradicionais E que hoje A gente vê Um processo Que é um pouco Diferente mesmo Porque a gente tem Uma sociedade Que já é muito mais Aberta Em vários níveis Acho que o próprio Fato de ter uma parada Como a parada Do orgulho LGBT Do tamanho que é O fato de ter Como você chamou Atenção Beijos Gays em novela Personagem trans Em novela Quantidade de produção Audiovisual Ligar um Netflix Ligar o próprio mix O festival Quantidade de filmes De produções cinematográficas Que aparecem Peças até atrás Enfim A gente tem muito mais Produção nesse sentido E a gente vê Que esse governo Conservador Que a gente está passando Ele tenta reagir A essas mudanças Que já estão acontecendo Na sociedade E aí ele faz isso Justamente educando A sociedade De um modo conservador E estimulando A gente Sujeitos Os tais Cidadãos de bem A irem diretamente Na exposição Como foi o caso Do Queer Museu Em Porto Alegre E que o MBL Movimento Brasil Livre Foi lá E acabou fazendo Com que a exposição Fosse encerrada Uma exposição Que falava Da arte queer No Brasil Da arte LGBT Brasileira E a gente viu isso Também no episódio Do Wagner Schwartz Que é um performer Que foi no Museu De Arte Moderna Aqui no MAM Que não conseguiu Seguir em cartaz Por conta também Dessas visões conservadoras A própria Renata Carvalho Que participaria Dessa conversa Também Mas não pôde Que é uma atriz Travesti Que fez uma peça O Evangelho Segundo Jesus Rainha do Céu E que foi censurada Por um juiz De Jundiaí Então a gente vê Vários casos Além de sem falar Nos editais da Ancine Que foram cancelados Para a temática LGBT Ou mesmo Esse último episódio De uma semana E pouco atrás Duas semanas Em que o secretário Nacional de Cultura Estabeleceu Que não pode utilizar Mais linguagem inclusiva E dos relativos A lei Rouanet Então impedir A existência Das pessoas LGBTs Das pessoas não binárias Também Enfim Mas vamos ver agora Se o Ciro Antes de seguir Conseguiu Nos ouvir Ciro Acho que agora está Oi Eu acho que eu entrei Agora sim Dá para te ver Acho que estou Estamos te ouvindo Sim Então eu vou falar logo Antes que Ok Então Muito bem Muito bem Bom Então A minha trajetória Vem Eu venho do Rio Grande do Sul De Porto Alegre De onde eu Tive que fugir Para fazer teatro Porque naquela época Nos anos 70 A gente fugia Para fazer teatro E era uma aventura Fantástica Então eu Fugi com o RER O elenco do musical RER Passou Por Porto Alegre Eu já estudava Tico E música Enfim Então eu fiz audição Para o RER E passei Mas meus pais O RER Era demais Para a cabeça dele Claro Deles Que era sexo Droga E rock and roll E então Eu planejei Cinematográfica Com a Sonia Braga Que é só a Soninha Do RER Era uma hippie Atriz E Ela passou Embaixo de minha casa Eu joguei Eu joguei a mochila Pela janela Literalmente E E Fugi E então Eu ingressei No elenco do RER Em Curitiba E logo Vim para Vim parar No Bixiga Digo Vim parar no Bixiga Porque eu estou aqui Eu moro no Bixiga E Cláudia falou Bastante do Bixiga Né E o Bixiga Para mim É muito significativo Porque Imagina Eu caí ali Com Completando 18 anos de idade Fazendo o RER Né E Então Já Experimentando Essa questão Da repressão Em meio A um A um Contexto Digamos assim Comunitário De liberdade Muito grande Também Como a Cláudia Falou Incrivelmente Nós Vivíamos Em plena Ditadura Militar Não é Mas havia Uma 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 Criatividade A criatividade Jorrava Criava-se Muito Os grupos De teatro Eram muito Muito Unidos Aqui no Bixiga Costumávamos Terminava o RER Nós íamos Para o teatro RUT Escobar Para ver A RUT Falar Ou Enfim Íamos Encontrar Os Excelsus Então Em meio Aquele Sistema Militar Aquele regime Militar Havia Uma 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 Coragem Uma postura Nossa Que 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 Indizível Eu Considero Que hoje Não existe Sim Claro Sabe-se Quantos atores Quantas atrizes Foram De mãos dadas Enfrentar Os tanques Nas passeatas E coisa e tal Então Eu A minha formação Eu digo que o RER Me deu régua e compasso Porque a minha formação De vida De teatro Secular Porque Todos Era um tempo Todos Não havia Classações Então Não estávamos muito Preocupados Em nos definirmos Se eu sou isso Ou sou aquilo Simplesmente Amava-se Você batia o olho Não importa se o cara Era hétero Ou não era Era gay Ou não era Enfim Mas batia o olho E aí rolar Aquela química E Era um Tempo muito Experimental Isso é Maravilhoso Porque Por ser Experimental Não é Cláudia Porque Por ser Experimental Nós estávamos Sempre Disponíveis E abertos Sempre Prontos Para Uma nova Experiência Não é O que eu considero Que foi A grande Revolução Dos anos 70 Já Herdando O que já Vinha lá de fora Do Stonewall Enfim Já chegando aqui O movimento RIP Que eu considero Até hoje O movimento Mais Transformador Mais importante Que nós tivemos Nesses Últimos tempos E Por quê? Porque pregava A liberdade Não era uma questão De opção sexual Era uma questão De liberdade E Eu logo Terminando A temporada Do Hair Eu conheci O Lene Dale Que é Esse norte-americano Que vivia no Brasil Esse grande artista Que era o Lene Que já naquela época Já dançava Na televisão Como a Cláudia Diz também A televisão Não mostrava Não tinha Abertura Para qualquer Manifestação Homossexual Enfim A não ser Através Das chacotas Das comédias Dos estereótipos Que na idade Reducana O Lene Dale Ele já dançava Na televisão Sempre É interessante Porque era Num horário Mais tarde Era jamais Em programas De horário Mais cedo Isso você ia ver O Lene Dale Era já Em programas Meia-noite 11 horas da noite Ele dançava De saia Sem Um busto Nu Já com toda Uma Sensualidade Androgenizada Andrógena Que ele tinha Bem Eu conheci o Lene Dale E Foi o meu primeiro Digamos assim Romance Porque nós nos apaixonamos Logo Para Morabera Vista Eu tinha 12 anos Estava saindo E aí Juntos Então montamos O Desicroquedes Conheci No Rio de Janeiro Esse grupo de atores Que Estavam Se mobilizando Para montar Um espetáculo Que 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 se mantivesse Em cartaz Que Que não fosse Desaparecer do mapa Que não fosse Sofrer agressão Que não fosse Tomar porrada Enfim Que não fosse Ser censurado E que pudéssemos Dizer aquilo Que queríamos dizer Testar De forma Mais inteligente Em ser Vamos Aguilarem A nossa Essa Essa Ideia Genial De um Inspirado No bloco De Bloco De piranha Que os homens Costumavam E costumam Ainda hoje No carnaval carioca Principalmente Pegar as roupas Das mulheres E saírem Para a rua De pé Na cadura E tal E dali surgiu Desicroquetes Ou seja Atores Homens Com uma Sexualidade Liberta Gostavam Menos Não havia Experiência Havia uma cobrança Para que houvesse A excelência A gente não precisava Botar um crachá Na testa Definindo Como isso Aqui Éramos bem Inclassificáveis E Essa foi a grande Revolução Do Desicroquetes Porque Quem são Esses caras Afinal Vocês veem Vocês veem que a censura Custou A entrar Em ação A nos censurar Nós já estávamos Há quase O que? Já tinha quase Um ano De sucesso Um sucesso Enorme Entre Rio e No alto E a censura Ainda não tinha Nenhuma Investição Na gente Até que Alguém Denunciou Reza a lenda Que foi uma filha De um censor Que não conseguiu Transar Com nenhum Dos Desicroquetes E aí Denunciou O Desicroquetes E É engraçado Reza a lenda Que foi isso Não é? Porque É Nós éramos Muito Muito Óticos Não é? Aqueles corpos Nus No palco De bunda de fora Com aqueles cabelos Na cintura Todos bonitos E E Tudo girando Em torno A gente Enquanto O que que acontece Os jovens Foram Os Teatros Para um Point De encontro E de Conspiração Nesse sentido Porque Os jovens Vinham Até nós E Já entravam Imediatamente Naquele Naquela logia Liberdade Do Seja você Ai A internet Tirou bem no meio Da história Tão gostosa Que Você está contando Para a gente Mas acho que ele deve Reconectar em breve Já Cláudia Enquanto ele não volta Como que era Para você Assim Como uma pessoa Jovem Que estava Descobrindo A própria Sexualidade Descobrindo Esse universo Também Você chegou a ver A frequentar Essa cena Do teatro Você falou Dos cineclubes Enfim Como que aparecia A questão LGBT Que não tinha ainda Essa sigla Esse nome Nesses espaços Era uma coisa Que já estava presente Em alguns espaços Eu lembro Que também Eu era menor E não tinha Muito dinheiro Para participar De algumas coisas Tudo era fácil Era barato O clube Era bem mais barato Bem mais em conta Mas olha lá O que você falou Ciro voltou Ciro Você nos ouve agora? Voltei Desculpa gente Ouço sim Está caindo Imagina A internet acontece Vamos lá É O que você falou Foi se tornando Ao contá-lo aí Que nós fomos Vamos levantar Agora está travando ainda Ciro Não Não fomos Não levantamos bandeira nenhuma Levantamos a bandeira da liberdade Até porque antes De nós Do desiclo Está travando? Está Agora Agora saiu E acho que agora melhorou Oi Oi Voltei Voltei? Voltou Estamos te ouvindo Voltei Agora sim É Movimento Voltei Até porque Como eu estava dizendo Antes Antes do desiclo Troquetes Já vi O Edi Star Por exemplo Que eu considero Que foi um Um Nesse Travesti Caiu mesmo Cláudia Vamos ver se ele consegue voltar Mas se você quiser Contando um pouco Dessa questão Enfim De como você circulava Nesses espaços Da arte Da cultura Do cinema É Eu Então Na época Assim Principalmente Em 80 81 82 O Bichiga Era minha referência E o clube No máximo Mas assim Teatro Eu tinha pouco dinheiro Mas eu lembro Que Tinha umas boates Que às vezes Apresentavam Alguns Espetáculos Mas assim A questão LGBT Mais Na época Eu via mais Assim Como debate E assim Eu não tive acesso A produção Inclusive Com a parada Eu conheci Eu cheguei até A assistir Um vídeo Maravilhoso Mas eu não tinha acesso Eu particular O que eu vi Foi mais Inclusive Junto com A militância O pessoal Vai mais Para o trabalho Não focado Na questão De questões Mais Identitárias Eu lembro Que na época Até tinha Uma fala Meio assim Que até hoje O pessoal Do movimento LGBT Cobra um pouco Os comunistas Os revolucionários Porque era a luta maior Versa a luta Menor Então As lutas Eram Importantes Mas a questão Negra Mulher E homossexual Era a luta menor Mas era derrubar o sistema O sistema Era o problema Então Eu acabei Ficando muito mais Tempo ligada A cultura Geral Assim Geral Que ficou assim Vamos dizer Hétero Mas alternativo Colocava a questão Ali Não tinha Muita culpa Eu não tive Muito afeto Na época Só mesmo Dentro do grupo Os debates Com a Marcia E outros Que estavam ali Também Tentando se entender Desenvolvendo Uma nova Narrativa Sobre a questão Sexual Em que O relatório Reich Foi uma coisa Assim Foi muito interessante Que era um K Reich Eu preciso até ver Se era esse o nome Eu até tive o livro Não sei até que preparar o livro E ele fazia Uma medição De orgasmo Que era uma coisa Tá vendo É a mesma coisa Quase isso É o mesmo Que orgasmo Não tem diferença De sexo hétero Sexo homo Homem Mulher Fárvara E era Máximo Que a gente tinha Mais de informação Ou científica Ou debate A arte Mesmo Eu Não podia Estar mais no ar Eu sei que tinha O que a gente Tinha de arte Na época Era justamente As pravescinhas Os espetáculos Nem tinha As mulheres Porque aí As mulheres Começaram Ainda muito Timidamente Aquelas cantoras Do bar Entendeu LGBT Sim Que depois vai Desembocar ali As conhecidas Da Cássia Heller E tal Pra frente Ali começou O minholinho Dessa Do lado Das mulheres As travessias Faziam Esse espetáculo Assim Todos elas Dentro do ar Que era masculino Que era masculino Que eu não entrava E acho que era O dinossauro Na época Qual mais Nostro mundo Medieval Nostro mundo Medieval Que eu nunca Pude entrar E eram os grandes Espetáculos Mas era assim Gueto E na televisão Talvez a única Pessoa Que dava Um ar Misterioso Que louco Também não foi Sessão D'água Nem Mato Grosso Sempre Molhados É uma coisa Muito louca Se você pensar Numa era Conservadora Ditadura militar Foi de boa Mas esse era o contrato Então meu contrato Era mais assim Eu descobri O Monty Python Eu descobri Aquele ator Que fazia Um Que ator Não Um produtor Que fez Feios, sujos e malvados Que é um filme italiano Mas ele morreu Faz muito tempo Até fizeram homenagem A ele Feios, sujos e malvados Para Eu tenho que me ceder Eu não consegui Consegui comprar Isso Porque é maravilhoso Então eu tive contato Com esse tipo de arte E muita coisa hétero Também assim Mas também revolucionária Até vida Entendeu Eu lembro Que ela assistiu Um desenho Maravilhoso Falava sobre O empoderamento Que não era Isso que se usava na época Da questão do pênis Então era um desenho Louco Ela sentia Isso que tudo biju Eu lembro até hoje E eu não sei aonde Encontrar esse desenho Ele mostrava Como se fosse uma cidade Era um desenho Muito bem feito Mas era desenho De animação E as pessoas O bebê nascia E ficava no tubo Aí eles Empurravam Até virar um pênis Os pênis andavam Era uma coisa louca Era pra chocar mesmo Era uma crítica Era pra chocar E uma crítica Algo que o homem Ele era transformado Num pênis falante Era praticamente Era um Falou sem crismo Era maravilhoso Assim E era um desenho francês Eu não consigo achar Não tem Eu não lembro o nome Imagina o 80 Então esse era Era o circuito Que eu Entendeu Que eu tinha acesso Os cineclubes E que eu ia com os camaradas Que eram justamente Esses filmes mais E assim Em termos de arte O que eu tinha Era as mulheres Que estavam começando A se montar Com um chãozinho Os bares de turismo Que eu podia entrar Com a chacão Legal Que eram os bares Das merdas Que eram muito menos Isso Exatamente Legal Vamos ver se o Ciro Parece que a imagem do Ciro Agora está boa A conexão aí Ciro Vamos ver se consegue Nos contar um pouquinho mais Da turnê Do Desicroquetes Estava adorando Te ouvir aqui Oi gente Vocês me desculpem Não sei o que está acontecendo Imagina Mas vocês estão ouvindo Estamos ouvindo Rapidamente Estamos ali Batendo O tempo Mas O que eu estava dizendo É que A gente Em plena ditadura militar A Cláudia Disse uma coisa Muito interessante Que a censura Essa coisa dela Hoje está no meio Do cidadão E eu concordo Porque naquela época Nós identificávamos O inimigo O inimigo Estava vestido De verde Ele estava De farda E hoje Hoje não Hoje nós não A gente não Identifica o inimigo O inimigo pode estar aqui Do seu lado Inclusive vestido De trans E pode ser o inimigo Então vivemos Um momento De perigo Eminente Muito grave Eu acho Eu acho que Nós vivemos um momento Muito crítico Eu preciso estar Atento e forte Mesmo Nesse momento Porque se por um lado Ganhamos A legalização Os direitos Sob vários aspectos Mas por outro lado As coisas se segmentaram Demais Então nós temos Temos guetos Temos guetos E também como a Cláudia Falou O preconceito Está entre Está nos grupos Eu percebo isso Por isso eu disse No começo Que daqui a pouco A gente realmente Já estamos tendo Que praticamente Colocar um crachá Nos definindo Como tal Para você entrar Em um lugar tal Ou para você vestir De modo tal E Não é Isso Eu acho Isso é muito grave É muito grave Eu não sei para onde Que isso vai Acredito que seja Um rito de passagem Não é Eu como Assim Acredito na Atemporalidade Das coisas Na impermanência Então acho que é Um rito de passagem Mas Quando eu penso Na Na manha Que vivemos Eu Já não deu tempo Para contar tudo Mas eu fui Depois quando a censura Nos descobriu Foram atrás de nós Invadiram a minha casa Foi horrível Depois enfim Tivemos que tomar um navio E sairmos do Brasil Sem era Nem beira Sem a menor Noção do que aconteceria Conosco Do lado de lá Do oceano Atlântico E Mas Deus foi muito generoso Porque eu sempre digo Que os militares Deram um tiro no pé Porque nós fomos embora E chegamos lá Estouramos Num sucesso Retumbante Internacional E Podemos então De lá Inclusive Falar Muito mais Nos posicionar Muito mais Do que Aqui Dentro do Brasil Mas Esse Foi aí Esse momento De Da crise Que é quase uma guerrilha Entre gêneros É uma guerrilha Entre afirmações Isso E isso Acobertado Pelo Pelo Celebrismo Da Internet Não é Fica mais grave Ainda Porque você As pessoas Na sua grande maioria Parecem Tudo parece Mas nem tudo é Não é Ao passo que nós Lá naquela época Nos anos 70 Não tinha como Parecer Sem ser Ninguém Ninguém Queira Se enganar Era Era Verdade Mesmo Você era O que você Era ali E Aquilo era No tete a tete Olho no olho Não é Verdade Hoje A gente tem Todas as Possibilidades Todos os Photoshops Todas as Máscaras Para Mascarem As nossas Verdadeiras Opinões E tudo mais Então É É um momento Assim Eu como Herdeiro Dessa história Do Desicroquetes Porque eu era o caçula E hoje sou eu Que detenho os direitos E que mantenho Viva Acesa Essa chama Através de novas Votagens Agora mesmo Estou caminhando Com 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 O roteiro Para a série Que a gente vai fazer Contando a nossa história É Eu Incrivelmente Eu constato Que como Como Desicroquetes É atual Ainda Ainda é vanguarda Parece mentira Que nos dias de hoje Ainda seja Isso ainda Precisa ser ouvido Escutado Visto Nessa palavra Esse testemunho Da liberdade Assim como Ney Também Com anos de idade Também Absolutamente Inclassificável Como chama O show dele mesmo Dando também Esse testemunho Esse exemplo De você Simplesmente ser O que você é Deixar de parecer E ser E com essa postura Você Exerce a melhor Militância Possível Eu acredito Não é Que é dando testemunho Da tua Da tua Própria postura De vida Enfim Sem que necessariamente Você esteja Discriminando Ou Expondo Outros Através De Neumas Não sei Como Eu Eu Como Um momento Que Para Que Para Que As Estas Uma Pena Que Caiu Bem na Conclusão Do Ciro A gente Está chegando No tempo Final Também Aqui Mas Eu acho Foi um Papo Muito Rico Cláudia Ciro Enfim De vocês Trazerem Esses Relatos Em Primeira Pessoa Da Trajetória De Vocês Nesse Momento Que Era Tão Difícil Da Realidade Brasileira Mas Que Ao Mesmo Tempo Foi Possível De alguma Maneira Construir Pulsar Tanta Vida Não A toa Que Essa Arte Como Desicroquetes Emerge Ali Naquele Brasil Da Repressão Da Ditadura O Próprio Movimento LGBT O Grupo Somos E Vários Outros Grupos Também Emergem Naquele Momento Porque Por mais Que Esses Autoritarismos Esses Poderes Repressores Eles Tentem Impedir Que A vida Floressa Que As pessoas Se Amem Que As Difícil Que Isso Aconteça Nenhum Regime Autoritário Consegue Controlar A vida Absolutamente De todo Mundo E Pelas Brechas Por Esses Buracos A gente Vai Sempre Passando Esquivando E Nos Momentos Mais Difíceis Na População LGBT A Comunidade O Movimento Sempre Se Entrojetada As Pessoas Acabam Tomando O papel Sensor A Si Mesmas Mas A Gente Também Vê Muita Coisa Bonita Acontecendo A Gente Vê Muita Luta Social Um Movimento Muito Mais Organizado Muito Mais Plural Muito Mais Diverso Muito Mais Capilarizado No Brasil Todo Enfim A Gente Tem Uma Realidade Do Brasil Diversa Em Vários Lugares Do País Então Acho Que Do Mix Junto Com A Produção Cultural A Própria Homenagem Ao Ney Com Seus 80 Anos Que Abriu O Festival Mix Nesse Ano Como A Gente Vai Seguindo Nessa Linhagem Tem Uma Hereditariedade Quem Foi Vindo Antes Também Vai Ensinando Passando Bastão As Novas Gerações Vão Chegando E Acho Que Vai Se Construindo Um Legado Muito importante Pela Democracia Pelas Liberdades Pelos Direitos Humanos Que É O Que A Gente Precisa No Brasil Que A Gente Não Pode Abrir Mão De jeito Nenhum Então Queria Agradecer Demais Cláudia A Você Pela Presença Agradecer Ciro Também Agradecer O Rivelino E o James Aqui Pela Interpretação Em Libras Todo O Pessoal Do Mix Nome Da Tati Também Que Cuidou Da Organização Aqui Do Bate-papo Esperando Que A gente Possa Se Reencontrar Presencialmente Em Breve Obrigado Cláudia Valeu Gente